Tá com mais de 100, Apocão. A torcida da Imperial tá crescendo, tá crescendo. É isso, velho. E começou... Vambora, Imperial. The Last Dance versus as Forças do Norte. A Imperial vem de Vini, Lagado. Fer também, Lagado. Fênix, LNTC. Botar ali ele. Professor de Nefalen. Bora, Brasil. Vambora. Brasil. E as Forças do Norte. O Norte está chegando. Vem de Fresco, Nice, Kriptonita, JT. É o JT? E Florence. Uuuuh. Uuuuh. Para que não tenha nenhum Friendly. hoje nesse time aí, velho. Pô, tomara que não tenha nenhum... Como é que é o nome? Drowsy. Aquele cara que tava matando todo mundo, velho. Era o Drowsy Varela, velho. Não era. Eu acho que era Rusty, não era? É, não. Mas Rusty era o nome do time. A bomba está plantada. Ah, é nossa. Eita. 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 Cara, explodido, né? Ó o Fallen. Ó o Fallen. O Fallen tá jogando com mira de pontinho? Ó. Que isso, professor Fallen, velho. Ó, aqui acabou. Que beleza, hein? Beleza. Fala, galera. Beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom Aliás, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom Aliás e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Uma dessas vai sobrar. E eu espero que a gente pegue, né? Por exemplo, né? Se rolar um nave imperial na IEM, vai sobrar um desses três, tá vendo? Nossa, que perdeu, mano. Nossa. Olha aí o Fallen. Também é galhado que ele corta demais, né? O time da imperial aí tem que ganhar no conceito, né? Que isso, Fresh? E aí é o Fer, lagado. Acho que já sabe onde você tá, Fer. Ai, cara. Um a um. Imperial 1. Forças obscuras do Norte 2. Acabou, acabou, acabou. Nossa, olha a perfeitola que veio ali, mano. É, é. Não é leiteiro não, mano. Não é, não. Esses caras não são leiteiros não, Michel. Esse Norte Inforcer é de boa. Só que, mano, o cara sabe fazer a flashzinha, né, mano? Sabe o que eu sinto, assim, velho? É que hoje, né, hoje os times super... Não é uma questão de leiteiro ou não leiteiro. Ontem eu ia entrar nesse assunto, mas porra, velho. Vamos lá ganhar um campeonato sem perder round de apocão. Você acha que hoje tem um time que pensa nisso? E os caras... Porque, tipo assim, foi da hora a play do cara, mas, assim, se eu não me engano, a gente tinha molotovado. Então, tipo, a gente foi no domínio 2 liga. Os dois andando pra frente. Tipo, ninguém mirando lá de trás. Porra, com todo respeito. Foi típico, velho. Vamos logo dominar aí. Vamos chegar o mais rápido possível no bombe. Aí o cara fez uma flashzinha god pra caramba. Mas uma playzinha que a galera sabe fazer, mano. Se estime aí mediano aí, os caras sabem fazer, velho. Vim, não, com certeza. Vinga. Beleza, Vinal. Beleza. Não vi, não. Calma que você tá com 140. Hum, aí. Nossa, é o Boltz. Sobrou pro Boltalha. Bora, Boltão. Ó lá. Hum, hum. Ai. 5x1. Caramba. Tão me perguntando aqui, maestro. O que que é dar carinho pra um botão? Cara, esse é o pior pezinho que tá rolando nesse mapa. Eu nunca mais vi esse cara que sobe no pezinho matar. Ele ou cai e não faz nada e faz barulho, ou ele é morto pelo cara que tá de ligeiro no pezinho. Aqui travou o Observer. Aqui continuou. Foi aí, Gal. Alguma coisa. Mas perdemos o round, viu? Não tá rolando. O de AWP matou dois. Esse roundzinho. O velho Vamp platinou o reto. Que? Que? Nossa, Fer. Mano, ele matou o cara varado pelo Vini. Legal, legal, Fer. Porra. Beleza. Vambora. Se ganhar aqui é melhor de três contra quem vencer. Ah, acho que também é questão de manter ritmo de jogo, até de comunicação e tal. Também pra IM Dallas, né? É. O Fer tá jogando, hein? O Fer tá jogando. Mano. Cara, seria um treino? Um treino hardcore? Treinar jogo competitivo lagado? O Apocão já abençoou? Imagina quando ele jogar com o ping-bong, o que ele não vai fazer com os caras? Hum, vacilou, Florento. Beleza, vi não. Hum, lá foi o Vini. Falem. Meu Deus, que cagado. Se clicar. É, o Vini foi pra um lugar que ele deu a win lá, né? Beleza, Vini. Não, o Vini, o correto ali, ele fica só no Die For Me, né? Pro Fallen, né? Escondidinho, velho. Deixa lá, dá um strefizinho ali. Ô, tigrão, você tá acompanhando o outro FPS? Dando uma olhadinha no resultado, ó. Tá tendo o Loud e o Los Grandes, né? É, então, esse time da Los Grandes é bom? Porque o Apocão tava falando que... É um bom time, mas o Loud é super favorito. Mas é um bom time, viu? Cara, o tio BT tá no meta de dar um abraço gostoso, né? Nos campeões, né? Você viu? Achei God, velho. Pegando a mana, né? É, caramba, velho. Que beleza, Botão. Aqui acabou também, ó. Ô, Fênix. Nossa, o amigo dele atirou nele. Cara, vou falar. Eu posso levantar uma teoria aqui? Que eu não sei nem se vai ficar legal. Pro AW é legal jogar assim, tipo, acho que sente menos, né? Que acabou e não foi pouco não, velho. Mano, o rolê pra mim é empurrar um time lá, pra gente ter um imperial versus... Tá aí um jogo interessante, hein? Será que eu falei algo proibido? Hum... E aí, Gal? Conteúdo aí. Caramba. Não, isso não é uma dica, né? Isso não é uma dica. Mas eu acredito que se for rolar o imperial e Timã, vai ter gente vendendo casa aí, velho vamp. Pra ganhar a segunda, amanhã, né? Pode ficar sem as duas. Esse que é o grande lance. Pra apostar um valor considerável, é legal você saber no que você tá apostando, né? Essa história aí sempre volta pra... Pra mim uma... Pra meu ponto, Gal. É o HP Bilox. Busque. Apenas busque o conhecimento. Meu Deus. Nossa, ele comeu agora. Nossa, o cara é louco, velho. Não, ficou bom, ó, John. Beleza, Botão. Olha! Porra, tô perdendo pra dois caras com 140 de brinco. Obrigado. Ah, não. Ai, Florenci, Florenci. Tá com a 4x3. Mano, tem uma parada que é o rolê do cara que tá perdendo pro lagado. Começa a reclamar que o boneco do cara tá se mexendo diferente e que não dá pra acertar. E que, na verdade, o lagado tem uma vantagem contra ele. Já vi muito isso daí. Olha esse cara lagando no server aqui. Nossa, esse cara. Opa, 9 e 6. Tá bom. O 7 é o 7, eu acho aqui, velho. Não, eles tão jogando como se fosse, tipo assim, tá o 5 normal. Eu acho legal esse pensamento, tá ligado? Eles decidiram. Eles, tipo assim, eles não tão jogando pensando que tem os dois lagados. Eles tão jogando como se fosse uma partida, o 5 igual. Eu acho que não. O que é que acabou? O cara que acabou. Então... Caramba, ele começou a atirar e não parou. Caiu o Fer. Caiu o Fallen também. 4x3. Tem dois ainda, né? Olha lá, que estão já no bombear. Beleza, Félix. Quem está lagado aí tem dois lagados. É o Fer e o Vini que estão jogando aí no sacrifício, né? Caramba, ó. Tem muita boba aqui, não precisa fazer nesse jump throw aí, mas faz só pro style point lá, mano. Olha. Olha que beleza, Boltão. É só o Florence. Calma que esse Florence é bravo. Beleza. 9x9 aqui empatando. Pausa, velho. A gente pausa e volta a banho. Isso aqui é um conteúdo, é um seriado, velho. Olha aí. Hoje dá quem, Apocão? Você vem e você crava. Dá Curry, o Colt, ou dá Le Branco. O jogo vai ser aonde? Em Dallas? Alô, Gabi Nation. A gente não tá com o NBA ainda. Cortou, eles tavam tudo certo de nós. O velho fã tá faco esse negócio de MVP, Apocão. Tá pistola, velho. Por quê? Porque ele tem pensamento diferente, né? Você morre no jogo. Apocão, tem jogo que os caras esperam até os 3 minutos pra dar o MVP. Tem jogo que eles dão MVP mais cedo. Ah, tá. E aí, velho, sei lá. Ah, às vezes, né? Quem tá em casa recebe mais. Eu fiquei meio pá na última rodada. O velho fã tá faco esse negócio de MVP. Bora, Dona Morte. Caramba, não deu pra escutar ele caindo, né? O cara não faz ideia que ele caiu. Que isso? Beber! Ele joga demais, ele joga demais. A B, ele é o rei do... É, ele... Ele sabe, né? E ele tem várias, né? E aqui já foi de outro lugar, o Florence. Ah, ele errou a Molotov no... Mano, eles estão com uma entradinha bem enjoada. Tá chato esse entradinha bem aí deles. Ó, Félix. Que entradinha tá chato, né? Cara! É, mas é real, mano. Já dá pra começar a colocar 4 aí, velho. Ou pelo menos já fazer a primeira smoke lá da A. Deixar a galera com um smoke a mais lá. Caramba, velho. Mas tem smoke, tem. Porra, se eu fosse o feiro aqui, eu smocava a bomba. Começava a defusar e falava, falem, cuida de mim. Eita. Deixou. Presente, professor, ó. Olha aí que beleza. Pô, mas eu vou falar que Choco Chex era bem mais legal que Reining Gladiators, né? Uma espécie de logo da Imperial também, né? Olha o feiro do meta do Michel, velho. O cara lagado vai de alto, velho. Tem que ir, mano. É assim que tem que ser, velho. Beleza, vim. Tá aí, 13, Imperial, 10. Ué, vocês vão ter que fazer o pré. Então, eu acho que a edição amanhã a gente pode fazer o After Major e pré-Dalase amanhã. Pode, pode. Né? Pode. Hum. Eu acho que, inclusive, amanhã à tarde, normalmente é segunda-feira à tarde, antes do camp, sai a tabela, velho. Alô, SL. Tipo assim, beleza. Você tá achando que é Marvel, é, Gal? É, não, mas, pô, beleza. Bem made depois. Sushi. Sushi é só à noite. Sushi. Sushi. Não, sushi eu já almocei. Sushi. Ô, um sushizinho, velho. Ainda mais quando você trabalha, o sushi que a gente tem, a gente tem esse meta, né? Reunião no restaurante japonês. Ó o Fresh aí, velho. Ele não tá, ele tem um sonho. Ele tem, ó, toma molotov. Nossa, ô Felix, você vai deixar o Fer sozinho nessa? Fechou. Fechou. Meu Deus. Os caras, as caras, todos os sabem. A Florence é bem subostima, ele sabe de todos os ângulos fazerem, mano. Ele é uma espécie de Fallen americano. Fallen do Canadá, velho. Ele é uma espécie de Fallen americano. Ele quer sair daqui, velho. Ele quer estar aqui, velho. E assim, eu vou deixar o PerDIM. É uma espécie de Fallen americano. Ele quer passar o PerDIM. Ele quer passar a F1. Ele quer passar o PerDIM. Que vai passar o Perdi. Isso éлять que vai passar o Perdi. Terra quer passar o Perdi. Beleza, Vini. Opa, o Fênix. Opa, beleza, Fallen. O professor, o primeiro jogo do professor. Quando sai a notícia do Hobbit, o velho vamo começou a ver os ingressos, os stickers do Hobbit. É replay, é replay, é uma jogada. É uma jogada. Falando, velho, esses caras vão... Beleza! É só o Flash. Que beleza, que é GG agora e zoar. Ele zoar, parabéns. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ê, beleza, caça aos patos, vem neles, Fallen. Que isso, Fallen, faz seu nome, professor. Olha aí, 4K, aqui acabou, aqui acabou. Gente, não ia morrer ninguém, mas não ia morrer outro só pra calar minha boca, cala lá. Prezeiro Chapocão, velho. O Profeta, o Profeta. Beleza, começa logo, hein. Acabou lá já, craque. Vamo começar logo que tem NBA em 10 horas. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora.